Olá, boa noite. Boa noite. Entra em vigor nova lei de rotulagem dos alimentos. Atraso na entrega de passaportes preocupa quem tem viagem marcada para o exterior. Bombeiros e governo negociam mudança no projeto que separa a corporação da brigada militar. Bancada gaúcha se reúne com o executivo para discutir votação de acordos sobre pagamento da dívida com a União. Multas por infração ao Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre já ultrapassam um milhão de reais. Calorão surpreende gaúchos no meio do inverno. E a festa da passagem da tocha olímpica pelo Rio Grande do Sul. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A entrega de passaportes em todo o Brasil segue com atraso, mesmo depois de a Casa da Moeda ter regularizado as condições para produzir o documento. A confecção ficou suspensa até sexta-feira, primeiro por falta de papel moeda e depois por causa de um equipamento com defeito. Agora que os problemas foram solucionados, quem vai viajar precisa ter paciência e planejamento. O atendimento para requerer o passaporte não sofreu alterações. Mas quem chega hoje na Polícia Federal para pedir o documento pode ter de esperar até 50 dias para tê-lo em mãos. Um problema para aqueles que não planejaram a viagem com antecedência ou que precisam ir para o exterior por causa de algum imprevisto. Quem tem viagem marcada e não pode esperar pelo prazo estipulado pela Polícia Federal tem a opção de pedir um passaporte de emergência que tem duração de um ano. Normalmente ele é feito em casos excepcionais como questões de saúde através do pagamento de uma taxa de R$ 77 a mais do valor do documento normal. Mas devido a esse problema na Casa da Moeda é possível solicitá-lo comprovando que as passagens já foram compradas. Quem já pediu o passaporte e precisa recebê-lo nos próximos dias pode solicitar o documento emergencial sem pagar a taxa extra. É o caso da Juseni, que vai a Nova Iorque para o casamento da filha nesta quarta-feira. Eu fiquei com medo, sim. Fiquei com muito medo. E até o medo de Estados Unidos também não aceitar. Porque de uma hora para a outra eles podem recusar e não aceitar mais o de emergência, que vale por um ano só. Mas eles estão aceitando. A orientação do PROCON para quem tem viagem marcada é buscar informações sobre quais países aceitam o passaporte de emergência. E se o documento não for uma opção, avisar o quanto antes a companhia aérea sobre a impossibilidade de viajar. O entendimento do PROCON é que não pode haver incidência de nenhum tipo de multa. Justamente para não penalizar ainda mais o consumidor que já está penalizado por não conseguir realizar sua viagem, seja ela de negócios ou de lazer. Caso a empresa mantenha a cobrança de multa, o consumidor pode contestá-la junto à Agência Nacional de Aviação Civil e ao PROCON. A bancada gaúcha em Brasília vai dar prioridade à aprovação do projeto que altera os termos do pagamento da dívida do Estado com a União. O acordo firmado com o governo federal ainda deve ser apreciado pelo Congresso. Deputados e senadores se reuniram no Palácio Piratini com representantes do Executivo Gaúcho para discutir o texto ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. No encontro, o governador apresentou detalhes da proposta que prevê a substituição do indexador da dívida de IGPDI para IPCA mais 4% com retroatividade a janeiro de 2013. Com isso, o saldo devedor do Rio Grande do Sul, projetado para 2018, cai de 37 para 17 bilhões de reais. Conforme José Ivo Sartori, as mudanças abrem espaço para novas ações, mas ainda não representam o equilíbrio das contas públicas. Uma negociação que ela vai atender parte das necessidades do Rio Grande do Sul, mas é um caminho também. Nós sabemos que não resolve todos os problemas, mas dá pelo menos um fôlego, como já disse, um respiro e um pouco de tranquilidade de pelo menos colocar as questões na frente. E foi por isso que quando foi aprovada a LDO na Assembleia Legislativa, nos deu as condições de apresentar também um projeto de melhoria nas questões que envolvem a segurança no estado do Rio Grande do Sul. O acordo firmado com a União também suspende até o final do ano o pagamento da dívida. A partir de janeiro de 2017, o estado volta a pagar as parcelas com desconto que diminui progressivamente durante 18 meses. E representantes do Corpo de Bombeiros pedem a retirada de um dispositivo do projeto de lei que separa a corporação da Brigada Militar. A proposta do Executivo foi encaminhada à Assembleia com pedido de urgência na votação. A Associação de Bombeiros do Estado espera o pacote completo dos projetos para o cumprimento da emenda à Constituição, que dava prazo até 2 de julho, para a desvinculação de Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. O governo criou um grupo de trabalho que nos próximos 90 dias deve apresentar o projeto de transição para as questões burocráticas dos 2.300 bombeiros que atuam hoje na corporação e também o projeto que vai fixar o efetivo. A lei da Brigada Militar prevê 4.800 bombeiros, mais do que o dobro do número atual. Com a separação, o corpo de bombeiros continua sendo militar, mas não mais brigadiano. A categoria comemora o avanço, mas cobra a retirada da previsão de especialistas entre os futuros bombeiros no projeto da organização básica que está na Assembleia. O positivo da lei de organização básica sendo aprovada, e nós lutamos para que seja aprovada até 17 de julho, que é o recesso da Assembleia Legislativa, ela permite a criação da personalidade jurídica do corte bombeiros, o seu CNPJ, para a captação de recursos, aquisição de novos equipamentos. O lado negativo da lei de organização básica, ela foi enxuta, comparado à legislação do governo passado, e extremamente prejudicial para o serviço público, para a sociedade gaúcha, que foi retirado do texto um artigo no qual previa a possibilidade de ingresso de especialistas na corporação. Especialistas na área de engenharia, de arquitetura, de administração, na área de saúde. A assessoria da Casa Civil informa que a questão é jurídica. A inclusão de especialistas deve ser discutida no terceiro projeto, que fixa os efetivos e não no organograma do projeto básico. Até a aprovação do projeto na Assembleia, os 120 quartéis em 96 cidades gaúchas continuam vinculados à brigada. Depois disto, os bombeiros estarão ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública. E a regra também vale para o orçamento. Nós temos que considerar a realidade financeira que o Estado vive. Aquilo que é possível fazer hoje e aquilo que é possível projetar para um futuro de curto, médio e longo prazo. Então vai depender da proposta que esta comissão, junto com o Conselho Estadual de Combate e Prevenção a Incêndio, nos apresentará. Nos mesmos moldes que nós fizemos com a chamada Lei de Alteração do PPCI, que está tramitando na Assembleia. Uma construção que transigiu o governo e faz com que, inclusive, facilite a sustentação política daquilo que foi proposto. O orçamento atual é de 4 milhões de reais para investimentos e 22 milhões para o custeio. Confirmada em Santiago, no centro do Estado, mais uma morte por gripe A. A vítima é um homem de 51 anos que não fazia parte dos grupos de risco. Ele estava internado no Hospital de Caridade do município há quase 20 dias. Com isso, sobe para 161 o número de óbitos causados pela doença no Estado este ano. A Secretaria da Saúde deve divulgar boletim na próxima sexta-feira. O veranico de julho continua. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 28 graus nesta terça-feira. Em Novo Hamburgo, o calor faz aumentar a nebulosidade e pode chover à noite. Máxima de 27 graus. No litoral norte, sol entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus em Pramandaí. E ainda nesta edição, vejam o percurso da tocha olímpica em território gaúcho. E depois do intervalo, em dois anos, a Prefeitura da capital aplica mais de um milhão de reais em multas por infração ao Código de Limpeza Urbana. Nós já voltamos. Amanhã, o sol aparece entre muitas nuvens em Santa Cruz do Sul, mas a chuva chega no início da tarde. A máxima é de 25 graus. Em Santa Maria, chove apenas à noite. Os termômetros marcam entre 18 e 25 graus. Cachoeira do Sul tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, mínima de 19 e máxima de 25 graus. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor em Porto Alegre desacelerou na última semana de junho e fechou o mês com variação de 0,32%. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, houve retração em quatro dos oito grupos pesquisados, com destaque para despesas pessoais e vestuários. Mas a inflação das roupas, assim como o preço dos alimentos, ainda exerce a maior pressão sobre o indicador na capital gaúcha. No sentido contrário, o grupo de transportes apresentou deflação de 0,37%. Em dois anos, mais de um milhão de reais em multas. Esse é o resultado do desrespeito ao Código de Limpeza Urbana em Porto Alegre. No período, os técnicos do DMLU realizaram quase 12 mil abordagens a pessoas flagradas cometendo algum tipo de irregularidade. Um problema que está longe do fim. Difícil saber se a sacolinha de lixo na calçada é negligência de morador ou se a prefeitura que ainda não recolheu. Agora, colocar esses coletores normais para a gente botar o lixo a hora que quiser, mas o povo não adianta. Coloca um plástico lá dentro, coloca uma caixa de papelão, e aí os caras vão lá, abrem, botam tudo no chão de novo. Quer dizer, é um problema insolúvel. Eu acho que temos que educar o povo mesmo. Esses contêineres tinham que ficar mais nas esquinas e em cima da calçada, que já está meio longe das residências. Jogar lixo na rua é passível de multa. Descartar o lixo em horário diferente do previsto para cada bairro também. Utilizar os contêineres para lixo orgânico de forma incorreta é outra irregularidade. O que para muitas pessoas pode ser apenas falta de atenção às regras, para a prefeitura é um transtorno. O descarte indevido de resíduos gera custos que vão além do aspecto financeiro. À medida que tu faz um descarte regular, tu está impactando o meio ambiente e ainda impactando os serviços públicos da cidade. Porque, inclusive, a drenagem urbana, quando existem grandes chuvaradas, é impactada. Porque as bocas de lobo são repletas de lixo mal descartado. Inclusive, as casas de bomba, muitas vezes, durante as grandes enchentes, elas têm que ser paralisadas, sua operação, para que a limpeza seja feita. Em pouco mais de dois anos, a prefeitura de Porto Alegre recebeu mais de 13 mil denúncias de descarte irregular de lixo somente pelo telefone 156. Foram emitidas mais de 3 mil notificações e 1.500 autos de infração. A multa para as infrações varia de R$ 328,50 a R$ 5.256. O não pagamento leva o infrator a ser inscrito na dívida ativa do município. Informações sobre horários de coleta e normas para o descarte de lixo podem ser encontradas no site do DMLU na internet. Denúncias e reclamações podem ser feitas pelo telefone 156 ao custo de uma ligação local. Muita nebulosidade sobre a Serra Gaúcha nesta terça-feira. Em Caxias do Sul, o sol aparece em períodos curtos do dia. A máxima chega aos 22 graus. Já em Passo Fundo, o sol predomina em meio a poucas nuvens. Máxima também de 22 graus. Chove à noite em Injuí. Os termômetros marcam entre 17 e 25 graus. Como nós vimos na previsão, ele está de volta. Depois de registrar um dos meses mais frios das últimas décadas, o calor retornou com força ao estado d'Alba em pleno inverno. Conforme dados da Metsul Meteorologia, se junho teve temperatura média de 11,5 graus aqui em Porto Alegre, julho começa com os termômetros marcando temperaturas de verão. Assim como no fim de semana, a segunda-feira também foi de muito sol e calor em quase todo o estado. Em Porto Alegre, as temperaturas chegaram na casa dos 30 graus. Luiz Cláudio veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, para conhecer o friozinho gaúcho, que não apareceu. A gente veio e conheceu o inverno. E pegou um verãozinho caprichado. Nas ruas e parques da capital, muitas pessoas usaram roupas mais leves e entraram no clima desse veranico. Bom estar gostando, dá para aproveitar bastante, dar uma passeada, né? Olha, estou achando maravilhoso. Dá até para tomar uma cervejinha já com esse tempo. Para caminhar um pouquinho, né? Segunda-feira, em plena segunda-feira também, curti o parque, né? Ai, ótimo. Faltou em maio, né? Não teve o veranico, estou adorando. Tomara que fique por mais uns dias. É bom para fazer atividade física, né? Ótimo, para tirar o mofo. E para quem está gostando deste calorzinho fora de época, uma má notícia. A partir desta terça-feira, as temperaturas voltam a cair. E além de casacos, toucas e cachecóis, o guarda-chuva também será necessário. A elevação das temperaturas foi causada por um bloqueio atmosférico entre o Uruguai e a Argentina, que impediu a entrada de frente fria. Mas para os próximos dias, a previsão é de uma virada no tempo. O bloqueio perdendo sua configuração, a frente fria avança naturalmente sobre o Estado. Então, essa medida que a frente fria for avançando, vamos dizer assim, final da terça, quarta e quinta-feira vai trazer chuva. Naturalmente pode ter chuva forte em alguns momentos, temporais isolados. Não são descartados, porque o contraste térmico é muito grande. Na retaguarda dessa frente fria avança o ar frio realmente. E aí vai provocar um declínio da temperatura. A terça-feira, no final da terça-feira, já vai ter uma temperatura mais baixa, principalmente na campanha, extremo sul do Estado. Quarta e quinta já vamos sentir um pouco mais de frio. Ressaltando que não vamos ter um frio tão extremo como nós tivemos aí. Ainda conforme a meteorologia, o mês de julho será seco com frio intenso em curtos períodos, intercalando com dias em que as temperaturas vão ser mais amenas. Índios da tribo Caingang ganham novo espaço para viver em Pelotas. Há seis meses, 16 famílias vindas de Santa Catarina estavam acampadas em frente à rodoviária do município, em um local sem fornecimento de água nem banheiros. Agora eles mudaram para um terreno doado pela prefeitura na colônia Santa Eulália. O grupo agradeceu o novo espaço como manda a tradição da tribo. A previsão para Bagé amanhã é de tempo fechado, com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam pouco, mínima de 19 e máxima de 22. Pelotas terá sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam entre 21 e 23 graus. A previsão para Rio Grande é de um dia chuvoso. A máxima chega aos 22 graus. E veja depois do intervalo o percurso da tocha olímpica pelo território gaúcho. Em instantes. Terça-feira de céu carregado e pancadas de chuva a qualquer hora em Uruguaiana. Mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em São Borja, a chuva chega somente à noite. Os termômetros marcam entre 17 e 23 graus. Já em Alegrete, chove a partir da tarde. A máxima também chega aos 23 graus. Ficou mais fácil identificar a presença de ingredientes causadores de alergias em alimentos e bebidas. Com a vigência da nova resolução da Anvisa, As informações sobre estas substâncias devem estar no rótulo dos produtos. Quem vê essa menina alegre, cheia de energia, nem imagina os problemas que ela já enfrentou por causa da comida. Alérgica à proteína do leite e da banana, a pequena Maria Luísa já passou por todo tipo de reação. Coceira, diarreia, assaduras, dores no estômago e até falta de ar. E com uma alimentação restrita como a dela, as horas no supermercado viraram rotina na família. Mas graças à nova determinação da Anvisa, isso deve mudar. Agora é obrigatório que os rótulos dos alimentos contenham informações sobre todas as substâncias que possam causar algum tipo de alergia. Os alergênicos. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo. Não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender. Porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. E eu acho que isso é um direito de todo consumidor. Saber o que está ingerindo. Principalmente quando se trata de alimentos. É, mas a menina não está sozinha. Segundo a Anvisa, de 6 a 8% das crianças dos 6 aos 8 anos de idade, apresentam algum tipo de alergia alimentar. E no combate a esse mal, é que os novos rótulos entram em campo. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Entre os principais ingredientes que causam reações alérgicas estão o trigo, os crustáceos e os ovos. De acordo com este cirurgião do aparelho gástrico, o melhor tratamento é banir de vez estes alimentos da dieta. Essa substância em contato com o aparelho digestivo, em contato com a mucosa do estômago ou do intestino, a mucosa é aquela parte interna do intestino, ela provoca uma reação química de inflamação muito intensa. E essa inflamação da mucosa intestinal é que produz muito líquido e muito gás, muita fermentação e muita produção de líquido. Então é isso que causa aqueles sintomas de estufamento, distensão ou diarreia. Mas apesar da nova lei, os produtos fabricados até o dia 2 de julho, quando a determinação passou a valer, ainda podem ser comercializados com o rótulo antigo até o fim do seu prazo de validade. A tocha olímpica percorreu hoje quatro cidades do noroeste gaúcho. Em Ijuí, centenas de pessoas acompanharam o percurso da chama. O fogo olímpico chegou ao Rio Grande do Sul neste domingo. O revezamento começou em Erechim e o primeiro condutor foi o ex-goleiro da seleção olímpica, Gilmar Rinaldi. De lá, a chama seguiu para Passo Fundo. Esta noite, ela retorna à cidade para pernoitar e amanhã passa por Encantado, Lageado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. A tocha olímpica fica no estado até o dia 9 de julho. Vai percorrer um total de 28 municípios. Em Porto Alegre, o fogo chega nesta quinta-feira, mas o fim de semana já foi de clima olímpico. Pois é, que a capital recebeu o Museu Itinerante das Olimpíadas, montado em duas carretas que estacionaram no Parque da Redenção. Aqui no estado, o projeto passou também por Santa Maria e Caxias do Sul. A Maria Eduarda já gosta de esportes. Aí a Janine e o Horácio resolveram levar a filha para um passeio pela história das Olimpíadas. Mostrar para essas futuras gerações que um novo mundo é possível e que o esporte pode salvar muitas vidas. Eu, como professor, acredito muito nisso. Com a aula, o pai garantiu um convite especial. Eu gostei muito desta exposição, que mostra várias pessoas que conseguiram o destino que elas queriam, ganhar as medalhas que elas queriam, queriam vencer as coisas que elas queriam, várias coisas. Eu vou deixar o meu pai se mudar para o meu quarto para ver os Jogos Olímpicos desse ano, só porque eu gosto de esporte. É um museu de peças antigas, como tochas olímpicas originais, fotografias, reproduções, como a da primeira cesta de basquete usada em 1890. Também tem lembranças do acervo pessoal dos atletas, como a camisa de jiba usada na conquista do ouro no vôlei em 2004. E o kimono de Sara Menezes, primeira mulher no país a conquistar um ouro no judô em 2012. Mas é também um museu de tecnologia. Vários tótens oferecem informações sobre as Olimpíadas, inclusive sobre a nossa, a que começa no dia 5 de agosto no Rio. Muita coisa que nem sabia que existia, muito interessante. É interessante e emocionante. É mostrando que a gente está tentando botar alguma coisa para o mundo melhor, botar essa energia para mostrar, nós estamos aqui tentando nos unir. A iniciativa de um dos patrocinadores dos Jogos é levar o espírito olímpico, percorrendo 30 mil quilômetros pelo Brasil. Depois que o museu passa pela cidade, nós temos uma pesquisa para ver a aceitação da cidade. E superou todas as nossas expectativas, né? E a intenção, como mesmo o museu disse, se prepara, Brasil, é para que a gente já comece a fazer esse aquecimento. Os Jogos Olímpicos estão aí há um pouco mais de 30 dias, né? Para começar. A dona Helena levou o neto Leonardo ao Parque da Redenção, já que não vai poder levá-lo ao Rio de Janeiro. E não é que ela se emocionou ao falar sobre o espírito dos Jogos Olímpicos e dos esportes? Eu nem esperava, achei tão bonito. Fiquei emocionada. O que que fala? O que o esporte remete para as pessoas, para quem pratica? Ah, eu acho que é, assim, uma fonte de energia para superar todas as dificuldades, sabe? Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho